Gente, vocês não tem noção, a ligação que eu acabei de receber agora confirmada uma grandiosa vitória em nome de milhares de aposentados e pensionistas. A ligação que eu acabo de desligar, eu vou passar para vocês essas informações e eu tenho certeza que você vai querer saber com quem eu estava falando no telefone agora há pouco. Como vai funcionar essa grande vitória? Porque sim, tem dinheiro chegando para você que é aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas, enfim, tem muitas pessoas que vão ficar extremamente felizes de saber o que eu estava falando no telefone há poucos segundos atrás. E confesso que eu estava muito preocupado, que não ia dar certo e que sempre tinha uma expectativa positiva, mas as coisas que estavam acontecendo há bem pouco tempo atrás, inclusive eu já tinha falado aqui, que tinha um problema ainda para resolver para os aposentados e pensionistas, mas isso acabou se confirmando nesse momento agora. Portanto, todos vocês que estão chegando nesse vídeo, me acompanhem aqui. Além dessa grande vitória, que tem dinheiro chegando confirmadíssimo para você que é aposentado e pensionista, eu quero explicar os seus direitos, aqui tem novidade chegando também, para que você tenha dignidade financeira, ou seja, é mais dinheiro no seu salário mínimo. Tem muitas pessoas que hoje em dia estão perdendo dinheiro simplesmente porque não sabem das informações e o dia de hoje as informações estão passando com muita rapidez e você sabe que grandes canais de televisão muitas das vezes não querem que você saiba dessas informações, porque você que está assistindo esse vídeo é encarado em um sistema sujo, em um sistema podre, financeiro, um sistema da previdência que quanto menos você souber dos seus direitos, melhor. Então se você é uma pessoa de coragem que vai assistir esse vídeo até o final, que gosta de saber dos seus direitos para não perder mais dinheiro por falta de informação, porque sobra pouco do seu salário e você busca ter mais dignidade financeira. Esse é o lugar certo para você e é por isso que mais de mil pessoas se inscrevem todos os dias aqui no nosso canal, porque recebem informações com muita credibilidade, informações diretas do INSS, informações diretas do órgão responsável que processa a sua folha de pagamento que é o Dataprev e essas informações que eu trago aqui vão fazer a diferença na sua vida financeira e aqui nessa família que é a maior família de aposentados e pensionistas e beneficiários do BPC Loas do Brasil, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, você vai fazer parte dessa família e vai estar ao meu lado. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e vou trazer essa grande novidade para vocês aí, vai ter dinheiro chegando e vai mudar o destino, vai mudar a vida financeira de muitas pessoas que simplesmente assistirem esse vídeo aqui e eu vou ajudar vocês. Então, já que está começando agora um vídeo muito exclusivo, um vídeo inovador para vocês, um vídeo único, eu quero que você que está aí do outro lado, o nosso painel virtual aqui, o nosso controlador aqui, o Rafão, vai colocar na tela e vai aparecer o seu nome, coloca a sua cidade, a sua região para você ver como o Brasil inteiro vem acompanhando, se você já faz ideia do que é também essa novidade, bota a sua cidade, a sua região, se você quer saber dessa novidade, eu vou trazer agora para vocês e são várias aqui, várias novidades, inclusive do STF, do Supremo Tribunal Federal com decisão exclusiva para vocês, tem decisão exclusiva aqui dos bancos que, inclusive como eu falei no começo desse vídeo, eu estava falando no celular, recebi já essa notificação aqui dos bancos, de alguns, eu vou falar o nome dos bancos, quem é que vai ser impactado e o dinheiro que está chegando na sua conta agora. Então, já chega chegando, vai apertando o botão do like, gruda nesse vídeo, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está comentando aqui, o pessoal do Espírito Santo, o pessoal de Manaus, o pessoal lá do Piauí, Arassatuba, São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul aqui também, meus vizinhos aqui, o Derli de Jesus, de Ernestina, Rio Grande do Sul, os gaúchos estão aqui também, o pessoal aqui de Minas Gerais, a Sônia, o Clóvis de Barros lá de Manaus, o pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, os catarinenses estão aqui também. Então, gente, eu quero começar esse vídeo, essas informações aqui que vocês vão gostar de saber aqui. A primeira coisa, antes de falar no comunicado principal dos bancos aqui, vamos falar do STF, do Supremo Tribunal Federal, que teve uma decisão importante, que muitas pessoas não tinham condições de ir atrás dos seus direitos, e quem sabe isso acontece com você. Muitas das vezes você tem que procurar um advogado, tem que gastar dinheiro para melhorar a sua vida financeira, o que você, de repente, já não tenha. Isso que eu vou passar agora, já na sequência desse vídeo, que vai ser o início de várias novidades boas para você acompanhar, pode aumentar em até R$1.000 o seu salário. Prestem atenção no que eu estou falando aqui, gente. Uma novidade que eu estou trazendo aqui pode aumentar em R$1.000 o seu salário. Tem pessoas que vão poder receber mais de R$200.000 em atrasados do INSS, só que muitas pessoas antes teriam que buscar os seus direitos no advogado, muitas das vezes tem que pagar o advogado e não tinha dinheiro para isso. Só que isso agora vai ser liberado de forma gratuita. E é o que eu vou explicar para vocês agora, para todo mundo prestar atenção nos seus direitos e chegar no comunicado principal da live, que é daqui a pouquinho, que os bancos acabaram de confirmar uma decisão favorável aos aposentados e pensionistas, que vai trazer dinheiro para todo mundo, ninguém vai escapar disso. Então você não pode perder. Aperta o botão do like aí, o pessoal do Facebook vai aparecer o seu nome na tela, o pessoal do YouTube também vai curtindo. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está comentando aqui nessa live, a Rosana e Miguel, que é membro do canal também. Tem vários membros aqui, inclusive convidar você, você pode ser membro do canal e ganhar uma exclusividade. Quem é membro, vai para um grupo exclusivo dos membros, que eu estou lá e converso todos os dias. A Aida Mirtha, que está sempre aqui, ela é de Jaguarão, do Rio Grande do Sul também. E vamos começar então agora, gente. O vídeo começa agora e conforme vai passando esse vídeo, gente, vai só melhorar as coisas, eu estou dizendo. Inclusive, eu estava preocupado já, nos primeiros dias eu dei uma notícia preocupante sobre os bancos, sobre a assinatura e tudo isso mudou. Como muda rápido a nossa vida? É por isso que você tem que acompanhar os vídeos aqui, essas mudanças que estão acontecendo na vida financeira de vocês. Vamos falar do STF e na sequência vamos falar dos bancos, de dinheiro. Hoje é só dinheiro, gente. Então, se você não quer dinheiro, não precisa de dinheiro, está bem financeiramente, já pode sair do vídeo. Agora, se você quer melhorar, quer entender o que é que vem por a frente, eu vou convidar você a se segurar nesse telefone celular, seja no seu computador, seja no tablet, que isso aqui é informação relevante para você mudar de vida financeira mesmo. Olha só, o STF tomou essa decisão agora sobre a revisão da vida toda e algumas pessoas tinham que estar correndo atrás do advogado. Agora, o INSS vai liberar e já está liberando essa revisão da aposentadoria sem precisar ter que ir à justiça. O órgão criou em seu aplicativo o alerta para optar pelo recálculo dos valores por via administrativa, mas há riscos com a solicitação. E por isso que você tem que prestar atenção aí e você vai entender. O INSS liberou a opção da vida toda, da revisão da vida toda e muitas pessoas vão conseguir valores. Então, prestem atenção porque se você não entendeu o que eu estou falando aqui, em vez de você ganhar, você pode perder valores. É um recálculo daquelas pessoas que antes de 1994 contribuíram com salários maiores. Porque o que aconteceu? Antes de 94, todo mundo que pagou o INSS, que não tem como não pagar, é um desconto compulsório, ou seja, é descontado de você, você tinha empregos anteriores a 94 que eram salários maiores. Só que isso, depois de 94, não foi nada contabilizado. Antes de 94, melhor falando, não foi contabilizado nem na sua aposentadoria e nem na sua pensão, porque a pensão é gerada de uma aposentadoria. Então, por isso que muitas pessoas estranham o salário diminuiu, o salário está ruim. Como é que está a sua situação financeira agora? Coloca aí no comentário. Na sequência, eu vou falar sobre os bancos e esse comunicado que eu recebi agora que muita gente vai ficar feliz e nem sabe disso. Me acompanhe aqui. Então, o que significa isso? Que agora vai dar para fazer pelo próprio meu INSS e pedir essa revisão. Mas tem que tomar um cuidado de pedir uma revisão. Porque se antes de 94, você não teve salários maiores e teve salários menores e você pedir para recalcular, o que acontece? Acontece que nem a escolinha do professor Raimundo, aquele ditado. Não sei se você conhece. E o salário, então acaba diminuindo. Então, tem que tomar um cuidado. Se você tiver condições de conversar com um advogado especialista previdenciário, é ótimo, porque ele vai fazer o cálculo exato ali. Tem pessoas, como eu falei aqui, pensa que você vai ter a oportunidade de aumentar todos os meses, talvez, o seu salário em até mil reais, que é o valor máximo que pode aumentar, mas que seja 300 reais, que seja 200 reais, para sempre, até o final da sua vida, você vai ter esse aumento. E ainda com isso, aumenta a margem. Ainda com isso, você vai poder rever os atrasados. E é direito seu e que muitas pessoas simplesmente perdem o direito simplesmente só por não consultar e não prestar atenção nas informações que eu venho trazendo aqui. Essa decisão, ela já é favorável. Agora, eu quero ver como é que vai ser pago tudo isso. Eles vão ter que pagar. Já está reconhecido na justiça. Quantos anos foi essa luta da revisão da vida toda? Você que está acompanhando aqui, às vezes, fala do 14º salário, que, na sequência, eu vou trazer uma surpresa aqui para vocês. Vou falar da decisão dos bancos, mas a revisão da vida toda, meus amigos, levou vários e vários anos, porque você sabe bem que isso é uma despesa que o INSS vai ter que arcar, que estoura a bomba no colo de quem? Do governo federal. E o Alexandre Moraes era quem estava segurando e tinha aquela briga com o Bolsonaro e ele resolveu acender o pavio, conseguiu a aprovação da revisão da vida toda e foi muito tempo que foi brigado. É a mesma coisa que a gente trabalha aqui e luta tanto e briga pelo 14º salário, porque água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente começa a cobrar, a cobrar a revisão da vida toda. Tinha muitas pessoas que nem acreditavam e nem imaginavam, porque sabiam da quantidade exorbitante de dinheiro que ia ser para os cofres da Previdência Social, para o governo federal que ia ter que dar jeito de ajudar ali para não poder faltar o dinheiro, porque quando a Previdência começa a pagar algo, assim como no final do ano passado, começou a acelerar o pagamento de benefícios, começou a faltar dinheiro, teve que ser feito um decreto e deu continuidade em tudo. Então, tudo demora, gente. Mas a fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver. E se tiveres fé do tamanho de uma semente de mostarda que é a menor semente do mundo, você pode conquistar isso. E você pode mover montanhas. Então, aquelas pessoas que já acreditaram e continuaram acreditando na revisão da vida toda, que já tinham um processo na frente, vão ser as primeiras pessoas que vão receber. Então, portanto, você pode depois conversar com seu advogado previdenciário, conversar com alguém que tenha essa especialidade na Previdência para passar uma boa orientação para você, para melhorar o seu salário e pode mudar de vida. Pode ter muita gente aí que tinha esse direito escondido e ainda não sabe. Então, eu falei aqui de outro direito, que depois eu vou deixar uma matéria para vocês. Nós vamos falar aqui depois sobre antecipação de 13º salário 2023. Tem informações novas. Eu vou trazer uma matéria e vai ter muita gente que está pega de surpresa aí, que quer saber sobre essa antecipação, que está precisando de dinheiro. Eu vou trazer o comunicado dos bancos agora. Então, se você chegou agora, não saia desse vídeo aqui, o comunicado dos bancos. Mas eu quero fazer essa pergunta para você agora. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Você está precisando de dinheiro? Porque tem gente que não está, mas eu gostaria que você responda. Coloca assim quem é que está precisando de dinheiro. Eu vou colocar esse comunicado agora. Agora, pode se preparar todo mundo, porque tem dois comunicados importantes aqui. Eu vou falar sobre os bancos e vou falar sobre a antecipação de 13º. Quem é que está precisando de dinheiro aí nessa live de hoje? Coloca assim, vamos fazer esse termômetro. Quem não está precisando, coloca não. Eu vou trazer agora e vou explicar o que eu tinha acabado de desligar o meu telefone celular com esse comunicado dos bancos, que eu estava preocupado. Vai tranquilizar a vida de muitas pessoas. O Alex Mendes, que está aqui, que precisa de dinheiro. O Daniel, a Rosane Miguel, que inclusive é membro do nosso canal aqui. A Aida diz que está precisando também, gente. Então, por isso que vai ter muita gente que vai ficar mais tranquilo, mais feliz aqui com o dinheiro na conta corrente agora. E eu sei que o dinheiro, ele não traz a felicidade. O dinheiro, os bens materiais, são coisas que vêm e que vão, que não são nossos. E do pó viemos e do pó e para o pó iremos. Você sabe muito bem disso. Mas pode facilitar a nossa vida. E é o que eu vou trazer para vocês agora, esse comunicado, que muitas pessoas tinham essa preocupação. E são dois comunicados importantes. Então, portanto, você que colocou sim, que está precisando, quer melhorias aí na vida financeira, se prepara, porque agora vem a notícia boa. Então, vai apertando o botão do like aí. Quem quer essa notícia boa, quem não apertou, ainda aperta agora. Então, o botão do like lá no Facebook, quem está ao vivo com nós, o pessoal do YouTube também aperta aí, gente. Porque você sabe que as coisas boas, elas têm a energia positiva. E coisa boa chama coisa boa. Então, meta o botão do like aí, que vem agora esse comunicado. O que aconteceu, gente? Nós tivemos uma alteração de salário. Vocês acompanharam. Essa alteração não foi tão boa quanto nós gostaríamos. Mas teve outra informação preocupante. Porque quando passou a nossa previsão, que todo mundo estava esperando já o salário de R$1.320,00, eu fui o primeiro canal do Brasil, gente. Olha que honra que é e que felicidade que eu tenho de passar informações em primeira mão. Quem é que estava na live ontem? Escreve aí, eu estava. Só para mim ver, quem estava na live de ontem, escreve eu aqui no comentário. Eu passei uma informação, ninguém tinha, ninguém sabia que isso ia acontecer ainda sobre as folhas de pagamento. E o legal é que grandes sites acompanham o nosso canal do YouTube para depois redigir as matérias. Então, nós somos a fonte. Aqui tem fontes de informações que saem primeiro que outros grandes jornais. E eles buscam essa base aqui, porque eu tenho esse contato direto com os deputados, com os senadores, com o próprio Dataprev. E quando o Dataprev me disse que gerou aquela preocupação que não dava mais tempo, não interessava o que o governo fizesse, não dava mais tempo de colocar na folha de pagamento R$1.320,00, eu já fiquei assustado. Por que eu fiquei assustado? Porque eu sabia que tinha milhares de pessoas que dependiam desse novo salário, não pelos R$18,00 a mais que seria, mas por quem já tinha encaminhado o empréstimo consignado e já estava contando com aquele dinheiro. E o que ia acontecer? Pensa quantos milhões de pessoas fizeram o empréstimo consignado contando com os R$1.320,00. Eu quero agradecer quem está colocando eu, que estava nessa live de ontem, eu vou trazer esse comunicado para melhorar as coisas. E eu comecei a cobrar. Eu liguei para os bancos, depois daquela live, naquela preocupação com as pessoas que estão aí do outro lado, que é você, porque eu me preocupo com você. O que ia acontecer? Não é só você, não é só você que está colocando eu, eram milhares de pessoas que tinham aquela preocupação que tinham encaminhado, que iam ter que fazer tudo de novo. E daí você imagina, se são milhares de pessoas e todo mundo ia ter que assinar de novo, ia ter que fazer a foto de novo, porque hoje, de qualquer lugar do Brasil que você estiver, quando eu preciso de dinheiro, você clica no link que está fixado ali. Inclusive, vou deixar essa oportunidade para você, você que está precisando desse dinheiro, e vai querer que entre mais rápido na sua conta, o link vai estar disponibilizado aqui. Você vai entrar em contato com a João Financeira, vai ter liberação rápida agora do empréstimo de aumento de salário. Mas prestem atenção que eu vou explicar como funciona agora. Você que estava naquela preocupação, que ia ter que precisar assinar de novo, que ia precisar atualizar, teve um banco que já confirmou aquela solicitação que eu expliquei para ele, que não ia dar para todo mundo ter que fazer de novo. E eu conversei com um dos bancos que já confirmou que não vai precisar fazer de novo. Um dos bancos. Atenção para a lista de bancos agora, como que é esse comunicado. Mesmo quem tinha... Eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo agora, o Florentino, o Salomão, e todo mundo que se inscreve aqui no canal. Mais de mil pessoas se inscrevem todos os dias. Quem aperta o botão do inscrever-se, já aparece o seu nome aqui na tela. Olha só que eu vou explicar para vocês o banco e como era. Antes, para quem... Quando tinha o salário que ia ficar em R$1.320, que tem uma mudança que vai chegar já no próximo mês e você precisa acompanhar também. Olha só. Para quem já tinha encaminhado, para quem estava sem margem e recebia um salário mínimo, ok? A parcela iria ficar R$37,80 e ia liberar R$1.380, ok? Vamos ver se a gente consegue depois colocar. Para quem recebia um salário mínimo e estava sem margem, ia liberar R$1.380, uma parcela de R$37,80. Isso era nos R$1.320. Só que com essa alteração, reduziu os valores. Aí veio aquela preocupação se ia ter que ficar de novo. Como que ficou os valores para quem recebe um salário mínimo e estava sem margem? Escreve aí no comentário, vamos fazer uma nova enquete aqui. Quem está sem margem? Escreve, eu estou sem margem e eu vou explicar sobre os novos valores e como funciona daqui para frente agora. Para quem estava sem margem, que recebe um salário mínimo agora, deixa eu ver a enquete aqui e você vai respondendo. Eu vou falar os nomes de algumas pessoas que vão responder a essa enquete que está sem margem. Deixa eu colocar aqui e eu vou explicar o valor. Deixa eu falar o nome de algumas pessoas aqui. O Francisco Souza, lá de Minas Gerais, falou que está sem margem. O Iágor, que está aqui dando bom dia também. A Clara Paixão, sim, eu estou em muito, precisando de dinheiro. A Maria Hilária, que está aqui também no comentário, ela é membro aqui do canal. Muito obrigado, um abraço para ela. A Rosane Miguel, que é membro do canal. Então, grudem nessa tela aqui. Você que está sem margem aí, teve alteração e existia aquela preocupação. E eu vou falar os bancos que agora já colocaram um comunicado que não precisa assinar de novo e quais os que faltam avisar ainda como que vai funcionar, ok? Prestem atenção. O salário, como foi definida essa mudança, para quem recebe um salário mínimo, ficou o seguinte valor. A margem de R$31,50. Atenção. Um salário mínimo sem margem. A margem ficou de R$31,50 e liberando aproximadamente R$1.150. O banco que já anunciou o comunicado que não vai precisar assinar de novo, que vai ser só esperar, e eu vou falar essa data de liberação nova agora também para vocês. O banco que já liberou isso é o banco C6. Então, coloca aqui no comentário, se você fez por outro banco, qual o nome desse banco e onde você fez, ok? Que eu vou explicando para vocês e vou respondendo alguns comentários, porque tem mudanças e eu vou explicar essa nova data e nós temos que falar sobre a novidade do 13º salário antecipado. Então, não saia desse vídeo. E quem estiver gostando aí, gente, não esquece de apertar o like aí lá do Facebook, aqui do YouTube, que eu vou contar tudo para vocês aqui em primeiríssima mão. Não tem ninguém no Brasil que está passando essa informação. Então, você encontra essas informações com exclusividade aqui no nosso canal, nas nossas lives, tá bem? O pessoal do Facebook está curtindo lá e está aparecendo o nome na tela. O banco C6 já avisou que não vai precisar fazer uma nova assinatura, não precisa fazer um novo processo. Inclusive, se você ainda não fez, precisa essa solicitação, clica no link que está ali. Mesmo que você ainda tenha margem disponível, você pode fazer, já recebe mais rápido. E quem ainda já fez, vai ter essas alterações de forma automática. O Banco Pan-Americano, ele vai fazer o comunicado ainda hoje, porque o que acontece? Eles fizeram uma reunião, eu liguei para o diretor executivo do Banco Pan-Americano, eu quero agradecer a ele que sempre me recebe com as informações e sempre em primeira mão aqui no nosso canal, que traz notícias financeiras. O Banco Pan-Americano, ele vai reinformar ainda se vai precisar assinar de novo, se vai ter que fazer de novo. As pessoas que fizeram no link da João Financeira, já ficam despreocupadas, porque vai ser uma atualização automática para não ter que estar fazendo de novo. E para quem recebe mais do que um salário mínimo, se o cálculo tinha sido feito com 5,93% de aumento, vai ser corrigido automaticamente o valor e não vai precisar se preocupar com isso. Então, é uma notícia muito boa, é um comunicado bem importante já sobre isso. O Banco Safra, que estão me perguntando aqui, o comunicado também vai sair ainda hoje, sobre como vai fazer essas atualizações, porque alguns bancos, eles vão comunicar e vai precisar assinar de novo. E eu vou passar essa informação para quem estiver inscrito ou inscrito aqui no canal. E quem não fez o link vai estar disponibilizado aqui no link azul para vocês, ok? É, inclusive aqui a Maria Hilária falou que o banco dela, não vou falar o nome aqui, está com o juro mais caro. Então, vamos falar, ela falou o Banco Paraná está dando aqui o 1.992. A produção até deu risada aqui que eu vou contar. Porque algumas pessoas fazem os juros, pagam os juros mais caros, fazem no banco que está mais caro. E o que acontece? Presta atenção nisso. Qual que é o grande diferencial que a João Financeira vem fazendo e por que milhares de pessoas clicam no link e vêm fazer com nós? Porque do outro lado, quando você clica no link, tem consultoras financeiras especializadas que fazem análise de todos os bancos, quanto que está liberando. Quanto que o banco está liberando, quanto que está fazendo e quanto tempo demora para liberar. Porque não adianta, às vezes, fazer num banco e ficar mofando, esperando. Então, elas fazem essa análise do melhor banco, a melhor oportunidade para você e joga naquele banco que está na melhor condição. Esse é o diferencial de fazer o consignado na João Financeira, que é uma das melhores equipes de crédito consignado do Brasil, sem dúvida nenhuma. E esse comunicado que eu estou trazendo para vocês aqui, é bem importante que vocês acompanhem, compartilhem essa live aqui, porque tem muita gente que estava preocupada, inclusive, na outra live que eu passei algumas informações, todo mundo ficou preocupado, o que ia fazer, se ia ter que correr para cá, correr para lá, porque a gente sabe, começou o dinheiro, começou o ano, faltando dinheiro, não teve o décimo terceiro e é o que eu vou falar agora sobre essa antecipação de décimo terceiro salário esse ano. Eu tinha passado, que ia falar também mais uma informação, eu estou tentando lembrar a outra informação que eu já tinha anotado aqui para passar para vocês, e sempre, quem sabe, faz ao vivo, é sobre o comunicado dos bancos, sobre a antecipação do décimo terceiro, e tinha mais uma coisa aqui que eu ia falar para vocês, que é bem importante, que eu estou relembrando aqui, e estou olhando alguns comentários aqui. O Banco BMG, a Marcela está perguntando aqui, que vai trazer o comunicado hoje lá também, e a gente vai passar essas informações aí. Então, o que você deve fazer nessa live aqui de hoje? Prestar atenção a onde você fez, os bancos vão largar os outros comunicados, como que vai funcionar daqui para frente, e a data de liberação, lembrei, quando é a data que vai começar a pagar. Você deve estar se perguntando aí, quando você vai receber, quanto tempo faz que você fez, inclusive a Socorro estava ali desesperada, querendo saber do Banco BMG. Então, o Banco PAN e o Banco BMG vão soltar os comunicados ainda hoje. Alguns bancos, e o Safra também, alguns bancos vão precisar fazer as assinaturas novamente, a gente vai saber. Eu vou falar para vocês agora, sobre a data de liberação, e sobre a antecipação do décimo terceiro salário de 2023. São dois comunicados que eu trouxe aqui para vocês, que vão ser importantes vocês acompanhar também. Só que eu estou vendo aqui, tem mais de duas mil pessoas no YouTube, e só tem mil likes. Aperta aí, gente. Estou trazendo tudo, informações de primeira mão para vocês aqui, sobre data de liberação, e sobre os bancos que estão aqui também. Quero ver se você tiver alguma pergunta. Aproveita aqui já, aproveita, que você está aqui, faz uma pergunta para mim, eu vou responder, e vou falar sobre a data de liberação, e sobre a antecipação do décimo terceiro salário, sobre essas duas coisas. Eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui, tá? Então, manda a pergunta, manda a interrogação. A Gina colocou, e o Agibank. O Agibank é outro banco que ainda não se pronunciou, e nem o Daicoval não se pronunciou. Então, quem está tranquilo agora, nesse vídeo aqui? Quem está tranquilo, quem encaminhou pela João Financeira, pelo Banco C6 também, que a gente sempre escolheu, o que ia dar mais agilidade, mais celeridade para você, tá bem? Agora nós vamos para o comunicado, e vou ver se não entra nenhuma pergunta aqui, para vocês aqui, um abraço para a Lúcia Helena. Deus abençoe você e a sua família, muito obrigado, estamos juntos de coração. Adorei a frase da Lúcia Helena aqui no nosso canal. Ó, deixa eu ver aqui. A Socorro falou assim, eu sou cliente do Banco BMG, desde 2004, faz muitos anos. Tenho outros empréstimos por lá, quero mudar de vida, você faz refim de outros bancos? A João Financeira faz o refinanciamento do mesmo banco, a João Financeira ainda não faz a portabilidade, porque demora muito, e eu gosto de dar agilidade, o negócio é dinheiro, assinatura para cá, dinheiro para lá. É desse jeito que a João Financeira trabalha, tá? A Deise está perguntando, o meu tudo não se pronunciou também, eles devem estar assustados aí, ajustando o sistema para ver como vai funcionar, e aí a gente passa as informações, vou conversar com o diretor lá, para passar essa informação para vocês, e vamos falar então aí já, das informações sobre data de pagamento, e décimo terceiro salário antecipado. O Alex Mendes é lá de Petrópolis, sempre está aqui também, um abraço para ele lá, e agora eu vou fazer mais uma pergunta, e vou trazer as duas informações finais desse vídeo. Essa pergunta eu queria que todo mundo respondesse aqui, porque ontem ficou todo mundo assustado, e vamos refazer essa pergunta para o pessoal responder, e nós vamos partir para a parte final da live, que é a data de pagamento, e o décimo terceiro antecipado, tá bem? A Silvia, que é membro do canal, perguntou do Safra, que não se pronunciou ainda, e vai sair, e eu vou explicar para vocês, quero agradecer o comentário do Sebastião, generoso, e ele é generoso mesmo, ele colocou assim, esse canal é muito bom, e está explicando muito bem as informações, é isso que eu preciso passar, explicar em uma linguagem simples, que todos vocês entendam, para que saiam daqui sabendo das coisas, que precisa saber, para não perder dinheiro por falta de informação. Ontem a gente conversou sobre isso, sobre as mudanças, e todo mundo ficou assustado. É claro que vem notícia boa, então, antes desses dois comunicados, eu preciso passar essa notícia boa. Como está aprovado o orçamento, na Previdência Social, na LOA, na lei orçamentária, os 1.320, só não deu tempo, de colocar esse mês, na folha de pagamento. Então, pelo menos a notícia boa, é que, nos próximos meses, pode se preparar, para ter 18 reais de aumento. eu conversando com, quem controla, a sua folha de pagamento, as nossas fontes aqui, já começa a se adiantar, dizendo que, para fevereiro, é quase impossível. Pode se preparar, para março, ou abril, para ter, na sua folha de pagamento, esse incrível, esse maravilhoso aumento, de 18 reais, que vai ficar agora, esse mês em janeiro, já fica claro, para todo mundo, que fica os 1.302, inclusive, eu fui o primeiro, a trazer essa notícia, para você. A notícia boa, que vai chegar, os 1.320, nos próximos meses, você provavelmente, seja, os primeiros, ou as primeiras, do Brasil, a saber essa informação, então, aperta o botão do like, que eu estou trazendo, coisa nova para você, está garantido, porque, já tem dinheiro, para isso, já tem orçamento, só que eles se perderam lá, e não conseguiram, conversar com o Dataprev, a tempo, porque, pensa para fazer, o processamento, na folha de pagamento, de 35 milhões de pessoas, não é do dia para a noite, não é acreditado, que dizem aqui, no Rio Grande do Sul, sabe como é, que é o ditado, que diz aqui no Rio Grande do Sul, não é João vem cá, vamos comer uma perna de salame, então, não é tão simples, esse é o ditado, que a gente fala, que você já conhecia, esse ditado, que fala, João vem cá, vamos comer uma perna de salame, isso aqui, é quando as coisas, seriam fáceis, e não é bem assim, então, a notícia boa, é que ele vai vir, o aumento vai chegar, então, o grande detalhe, que a gente vai precisar, saber também, se depois desse aumento, de 18 reais, e eu vou fazer um cálculo, ao vivo para vocês, vou pedir para o Maicon, trazer minha calculadora, é que se esse aumento, os bancos vão liberar depois, vai dar uma parcela X, para vocês fazer, porque aumentando depois, os 18 reais, vai ter margem de 6 reais, para todo mundo, nos próximos meses depois, para quem ficar sem margem, e aí, com isso, vai liberar, em espécie, mais ou menos, aí, perto de 300 reais, então, aí, os bancos vão ter que se adequar, se eles vão fazer uma parcela, de 6 reais, e caso, as pessoas queiram fazer depois, talvez, os bancos disponibilizem, para fazer, esse complemento, da margem, que vai chegar, no aumento de salário, nos próximos meses, então, você aí, é o primeiro, ou a primeira a saber, que vai aparecer, e a produção está feliz aqui, não sei, porque a produção está tão feliz, mas agora, é o que eu vou passar, para você, sobre data de pagamento, dos valores, do aumento de salário, quando vai começar, a cair, a bufunfa, o dinheiro na sua conta, e, a surpresa, o 13º salário antecipado, 2023, você está curioso, para saber essa informação, eu já vou disponibilizar, para vocês, inclusive, o link vai ficar preparado, daqui a pouquinho, a produção vai colocar o link, fica preparado aí, agora, vamos para a data, só que eu preciso, dar o último comunicado, olha só, se você viu, que vai precisar do dinheiro, ainda não encaminhou, e não quer ficar, na fila para trás, das outras pessoas, aquele ditado, é verdadeiro, eu estou cheio, de ditado aqui hoje, o boi lerdo, bebe água suja, porque sabe, que muita gente, vai encaminhar o link, vai estar aqui, para você fazer, a sua solicitação, do empréstimo, do aumento de salário, através da João Financeira, e você vai ser atendido, por uma equipe maravilhosa, uma equipe linda, que vai fazer, o que você precisa, trazer condições boas, mais dinheiro para você, com menos taxa de juros, ok, o link vai estar aqui, vamos para as datas agora, vamos para o que interessa gente, só que eu estou vendo aqui, uma coisa me deixou triste, eu estou caprichando, eu estou trazendo informação, em primeira mão, e só dei 1.300 likes gente, aperta aí, você que está no YouTube, você está cainha, como se diz aqui no Sul, você está muito mão fechada, abre a mão, aperta com o dedinho no like, no YouTube, lá no Facebook também, e vamos para a data, vamos para o que interessa agora, nós temos o processamento, da folha de pagamento, do Dataprev, que começa aí já, no dia 18, eu quero responder uma pergunta, muito importante aqui, para a Gina, que está perguntando, o percentual, para quem recebe acima do mínimo, é 5,93, até confirmando com a produção, 5,93%, vai ser menor, em vez dos 8,89, para quem recebe mais, do que um salário, vai ser 5,93, combinado Gina? Então, vamos para a data aí, está bem? Respondi a pergunta da Gina, que agradeço muito, que todo mundo estava querendo saber, essa data, que a folha de pagamento, começa a processar, no dia 18, isso significa dizer, que vai começar a rodar, o salário mínimo, depois do dia 18, e como tem muita gente, a expectativa, é que os primeiros pagamentos, de aumento de salário, comecem a entrar, pelo dia 20, até o dia 25, são os primeiros pagamentos, de quem encaminhou, lá atrás, já se encaminhou, faz tempo, os empréstimos, de aumento de salário, essa é a data, que tem na expectativa, para quem já encaminhou, o seu empréstimo, de aumento de salário, principalmente, pela João Financeira, que vão ser os primeiros, a receber, mas, se você fez no lugar, de sua segurança, lá, que sempre faz, e deu tudo certo, está tudo bem, vai conseguir receber também, vai estar na fila, de processamento, João, mas e a grande pergunta, e o décimo terceiro salário, como é que vai ficar, esse ano? Então, todo mundo, que está nessa live, atenção agora, o link, vai estar fixado aqui, então, todo mundo, que está nessa live, agora, aqui, vai ser encerrada, essa live, clica nesse link, vai ter um monte, de link fixado aqui, a produção, vai mandar um monte, de vezes o link, clica ali, a surpresa, do décimo, a produção, vai acompanhar, eu vou estar lá no blog, agora, acompanhando as pessoas, que clicar, a produção, vai colocar o analytics, aberto, quantas pessoas, vão clicar, para ver a surpresa, do décimo terceiro salário, agora, no melhor blog, de notícias do Brasil, da João Financeira, todo mundo, que está aqui, clica nesse link ali, a surpresa, do décimo terceiro salário, antecipado em 2023, como vai funcionar, clica no blog, eu vou estar lá, esperando vocês lá, com essa novidade, e eu vou trazer, sempre informações, às 10 horas da manhã, ao vivo, para todo o Brasil, aqui com vocês, às 13 horas, e às 18h30, para atualizar, porque eu quero, que Deus abençoe muito você, e a sua família também, muito obrigado, e eu vou encontrar, todos vocês, clicando no link, agora do blog, e saber sobre o décimo terceiro, muito obrigado. Tchau.